Vamos lá, vamos lá. É, tá parecendo o mesmo, Playbomb. Parece o Nightwolf pra caramba. Tem que chegar logo, porra. Liu Kang, você é um deus, porra. Se teletransporta logo lá pra dentro, caralho. Nossa, olha o som. Não, Ghost, a gente já tá no doze, pô. Já tamo no último capítulo, já. Já começou o último. Hehehehehe. Eita, porra. Eita, porra. Eita, porra. Eita, porra. Eeeeee... Eeeeee... Ah, pô, é muito sangue. É MUITO sangue. Como assim o isopor, Ghost? Como assim fora o isopor? Eita, porra. Eita, porra. Ah, tá. Vionzinho é o último capítulo, já, pô. Tô quase pra zerar. Tô literalmente quase pra zerar. Rainha da porra toda aí, ó. Melhor personagem do jogo inteiro. Bitana. Pouso de super-herói. Pouso de super-herói. E pode acreditar. Eu voltei. Pouso de super-herói. Pouso de super-herói. Já tava todo mundo low. Aí o Jack Zane só finalizou. Na última. Olha o King. Nossa senhora Nossa senhora Olha a cratera que abriu no chão Exatamente, Kappa Liu Kang chegou piquetor lá em Wakanda Tá porra Tá porra Antrax Nossa, nossa, nossa Oh a viva negra aí ó, já que tem um Thor tem um... tem uma viva negra agora O Kung Lao usa o escudo na cabeça Aí tá o War Machine É o War Machine Falcão Vocês perceberam que teve uma falha no áudio? É, já que você é o Hulk Já que você é o Hulk Melhor Vocês estão certos, gente Seja como for É uma grande honra lutar do seu lado Igualmente, Liu Kang Eu também, irmão Que os deuses ancestrais te protejam Caralho Opa Eu vou matar o Krônica agora Sai de casa Sai de casa comi pra caralho O Johnny tá machucado, gente Os dois Johnny estão machucados Um Um quebrou Um tomou um tiro no pé O outro tava todo quebrado O Johnny tá machucado Supera Eita porra A Krônica chamou pro X1, hein A Krônica chamou pro X1 A Krônica chamou pro X1 Caralho Caralho Uh, uh, uh Nossa, puta E o Kang E aí, Raya Tudo bem, cara? Vem, 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 vem Vem, pode, vem Vem, dá Nossa, tiro até Vem, dá proteção e reado Nossa Au Quebrou Bação da Jade, velho Renda-se Eu não lembro Eu não lembro Eu não lembro Eu não lembro Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Eita porra Meu Deus Meu Deus Pegou Pegou Merda Pegou Eita porra Eita porra Caralho Caralho Que isso Que isso Kitana Para aí Kitana Não, 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 não Pegou. Ganhei, 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 tá tudo sob controle, foi pior do que eu imaginei, mal ganhei. Muito mais a outra skin também, o Kanuli, aqui ainda fica muito mais bonita, normal. Deveria ter sido eu mesmo que o Kanuli, desde o começo, e graças a Kronika, vai ser um combate. Filha da puta. Filha da puta. É também, é também, é também. Caralho, que isso? Eu já falei pra você deixar de maresia Eu já falei pra você deixar de maresia Porra O pior é que esse Fatablow é muito bom Esse Fatablow é maravilhoso Não, ele tava tentando me dar o lepo Ele tava tentando me enganar com teletransporte Eu só tava desviando daqui pra ali Aqui, ali, aqui, ali O poder de um semideus não é bairro para uma deusa ancestral Como quiser, mãe Vamos lá Chegou, hein Eita porra Por que seu coração não está na batalha, Cetrion? Você luta pelo ideal da sua mãe Mas como deusa da virtude Sabe que o desejo de equilíbrio dela é loucura Ouça-me, Cetrion Ele não tem nossa visão e sabedoria Por favor Não há virtude alguma Em condenar os reinos a uma guerra eterna Preciso cumprir a vontade da Grande Mãe Liu Kang Não vou decepcioná-la Caralho Vem cá, Cetrion Vem cá, Cetrion Vem cá, Cetrion Filha puta Nossa, mano Que azar que eu dei Ela virou um jogo muito forte, velho Ah, não 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 Ah, caralho Faltou um pouquinho Quase que eu me fudi Quase Hum Hum Toma. Seu coração te traz, Cetrion. Falhei com você. Querida Cetrion, suas ações foram admiráveis. Porém, ainda resta uma tarefa a fazer. Sim, mãe. Eu compreendo. Ah, elas vão se fundir. Elas... é... sabia. Eu sabia. Era muito óbvio. Você será glorificada na nova era, Cetrion. De 0 a 10? 8. O jogo é muito bom. Ele... fracassou! A história recomeça e dá lugar à nova era! Não! Oxi! Quem é que tá gritando? Os reinos que você conhecia foram desfeitos. Extintos. Você não pode salvar o futuro que não existe. Agora só existe a nova era! Fala! 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 Não dá, não dá, não dá. Não vai dar, não vai dar, não vai dar. Eu pretendia deixar seu destino intacto, Liu Kang. Agora não é possível te ignorar. Agora não é possível te ignorar. Mano, olha! Eu não consigo fazer nada contra ela. Eu não consigo fazer nada contra ela. Olha isso! Meu Jesus amado! Eu não consigo fazer nada contra ela. Meu Jesus! Que desgraça é essa, velho? Que desgraça é essa. Ela droppou um dinossauro, viado. What the fuck? What the heck? Manu, o que aconteceu aqui? O que que tá acontecendo aqui? Eu sei que aí dá um esquecimento. Pegou um patamulo nela, velho. Manu, daqui a uma hora a gente consegue essa porra. Daqui a uma hora a gente consegue essa porra. Bem-vindo ao início dos tempos. Aqui a história termina e recomeça. Com o tempo, o começo da nova era. Eu pretendia deixar seu destino intacto, meu tempo. Ah, meu pai. Agora não é possível de ignorar. Agora não é possível de ignorar. Fight! Olha isso! Manu! Eu vou fazer o que? Eu vou fazer contra uma desgraça dessa. Não tenho o que fazer, velho. Não tenho o que fazer. Você viu o combo que ela me deu? Tipo, literalmente comeu 80% da minha vida agora? Agora só existe a nova era. Fight! ! Ah! Ah! Um! Ah! 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 Ah, tá de sacanagem que agora chegou o chão. Ah, não. Não, 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 não. Agora não é possível te ignorar. Fight. Ah, 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 ah. Mano, ela não toma knockdown, ela não toma nada. Ela não toma knockdown, ela não toma porra nenhuma. Ela não toma knockdown, ela não toma stun, ela não fica tonta. Eu tenho que simplesmente sufocar ela. Pelo amor de Deus. Agora só existe a nova era. Fight. 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 Não consigo! Hum, filho da puta! Com ou sem você, irei restaurar a linha do tempo. Esculpir as areias do tempo requer grande poder e habilidade. Você não tem isso, Liu Kang. Não, não acabou não. Eu ganhei um round. Eu ganhei um round. Não, não, não. Não, não. O que é isso? Começa lá do primeiro round de novo, lá do primeiro round de novo Gente, vocês tem que entender uma coisa, não dá pra dar knockdown nela, ela não fica tonta, eu não consigo, tipo, criar espaço pra continuar batendo O tempo de knockdown que ela toma é muito pouco E ela bloqueia, tipo, muito, ela bloqueia muito do meu dano 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 Os reinos não lutarão Eles não tem futuro a menos que eu crie Não vale a pena viver no futuro que você oferece Esse futuro não vai se concretizar O que é isso? Fight! 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 Penny Ou seja, não tem futuro Ah, meu pai Não Não! Agora não é possível te ignorar! Fight! Mano, eu tava fora do alcance! Eu tava fora do alcance das bolas! Eu tava fora do alcance das bolas! Eu vou te dar! Eu vou te dar, mãe! Ah não, mano! Filha da puta! Desgraçada do caralho! Vai se fuder sua merda! Sua p... sua desgraçada! De merda! Da porra! Filha da puta! Hei! Ah! 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 Oh... Ah! 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 Mano, eu preciso tomar um banho Eu tô tão suado Que eu preciso tomar um banho Lord Raiden Agora sou apenas Raiden Você provou que merece tomar meu lugar Como novo protetor do plano terreno Quando este for restaurado Será uma honra, Raiden Ai ai ai, XT, beleza, cara? Lord Liu Kang Agora é você quem moldará as areias do tempo Cabe a você ser o arquiteto desta nova história O destino de todos os reinos Nas minhas mãos? Raiden Isso é demais pra mim Eu lhe aconselharei Enquanto durar minha vida mortal Mas sem dúvida Você tem capacidade pra isso Então juntos Vamos começar Caralho, velho Meu Jesus Meu Jesus Mano, meu pulso tá doendo A minha mão tá doendo Tá dolorida Tá tipo tudo doendo Tá tipo tudo Meu pulso doendo Meus dedos tão doendo Caralho Caralho Acabou Deixa eu Deixa eu Deixa eu finalizar a minha gravação aqui Galera que acompanhou essa série Muito obrigado, tá? Quem assistiu todos os episódios Tô falando agora com o pessoal que tá no YouTube Valeu mesmo pela companhia Espero que vocês tenham se divertido Rindo pra caramba Das minhas merdas Das minhas borrices Das minhas tiltadas Valeu mesmo Espero que vocês me acompanhem na próxima saga Que provavelmente tá rolando ainda A saga do Salt Park E logo depois Eu tenho Uma surpresinha pra vocês Eu não vou falar ainda qual vai ser o próximo jogo Tá bom? Só fiquem no aguardo Assim que eu terminar Salt Park Fiquem no aguardo da próxima série Até a próxima E eu fui Tchau, tchau